O que eu falo pra vocês, o palhaço faz os outros rir, mas quem faz o palhaço rir? Espelha, só se olhar no espelho, trouxa. Não é pra bater aqui não, viu, fia? Só vai mudando a música. Vamos puxar, vamos puxar. Cala sua boca, cala sua boca, que eu tô try hard aqui com a Sarah, dá licença. Você vai ver, Sarah, na hora que eu te der uma nessa sua cara. Puxa, ele espatou. Pal neles. O que eu pego, Clu? O que eu pego? Calma, fia, você não pode fazer isso, não. Olha a sua vida, meu. Pal neles, é isso aí. Vem, Aracaju, Sergipe, que vamos pescar. Só colar. Ah, claro. Pedi a catapa, igual um desgraçado, velho. Vai tomar nota, seu larga, filha da... Boa peste. Nossa senhora, meu Deus, que horror. Show de horrores. O que é que faz, velho? Simples. Eles usaram o exausto errado. Erro de um. Amigão, já aprendeu a jogar de licin? Ah, jogar, jogar, dá pra jogar. Agora, sabe... Ô, calma aí, rapidão. Pode dar B, nossa, pode dar B já. Você me bufou, eu mato todo mundo. Bufa eu, vai. O machete ainda aí, tá rodou? Tá, não. Ele tá lá no aralto. A hora que você tiver o buff de novo, eu mato ele de novo. Não acredito. Eu acabei de ver o Mastery no top, velho. Isso aí é possível, isso? Eu vi também atrás dele. Tô indo aí, tô indo aí. Não, não, sai, sai, sai. Já saí, já. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Enfim, nós vamos pular aqui, ó. Bora no bot, ele termina aí. 41, dá pra daivar aqui, pô. É só dar a volta. Vai logo, filho. Pronto. E é só levar, só levar, só bater. Vou me chamar essa wave aqui, ó. Ó, a gente vai segurar... Ele vai tentar matar ele de novo e vamos pro mid, tá? Nossa, esqueci. Uma foria já mostrou isso pra mim. Não, o negócio é o seguinte. Nós não conseguimos viver baseado em doce. Pra saber o que você sabe fazer de comida. Lasanha, macarrão, panqueca. Você mora sozinha? Não, com minha mãe. Ah, você mora com sua mãe? Eu gosto de lasanha, hein, Sara? A tua lasanha é do quê? É, frango? Carne moída. Ai, meu Deus. Jodinho do céu. Carne moída. Cala sua boca, velho. Ué, não posso gostar agora não. Ai. De frango é muito melhor. Vamos dar a volta aí, vem cá. Carne moída. Não, eu gosto de lasanha. Vou dar B. Lógico que eu gosto. Lasanha é carne moída. Aí põe presunto, queijo. Você tá roubando o cara lá? O bigway que você tá perdendo, imbecil. Ah, mas a lasanha eu também sei. Você tem que... Você tem que... Você tem que... Apresentar algo, assim, que surpreenda. Entendeu? Você tem os dentes? Tem os dentes? Tem TV? Já me surpreendeu. Uuuuuh. Eu quero te calar sua boca, velho. Tinha vai ser eu falar merda, né, tio? Me bufa, me bufa aqui, me bufa aqui. Tem a Soraka ali, ó. Cadê a Soraka, louco? Gagá. Tá maluco? Ai! Ai! Nossa, sou do lado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, que eu me joguei de ônibus. Um dos melhores ônibus que eu fiz. Tomaram. Nossa, o que cê tá fazendo aí no mid, Sarah? O que cê tá fazendo aí no mid, Sarah? Era pra eu voltar, velho. O que que eu fiz, doido? Era. Tá rodando. Caita, caita, caita. Chega, chegou, chegou, chegou o cara. Chegou. Pulou. Piu. Piu. Vai. Deu, explodiu. Piu. Tá catando. Piu. Foi pra cima do... Da... 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 Tentou... 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 Vai tomar no... Tanto slow. Relaxa, filha. Vem comigo que aqui é eu. Vem. Buffa eu aqui. Vem aqui, filha. Calma, 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 calma. Vai, buffou. Ah, não deu ruim. Ah, vai tomar os... Né, filha? Olha, mano. Tomei exaute de novo. Eu não aguento mais. Não aguento mais, velho. Tomar exaute pra essa... Dessa soraca, velho. Campeão desgraçado. O bagulho já não faz nada. Esse exaute faz mais do que esse campeão. Esse exaute faz mais do que esse campeão, já. Não vai tomar... Vai tomar o bagulho. Ai, ai. Parece que tealom que esse boné cá eu não dá não. E o topi lá. Ai. Ai. É, Igor, que o cara tá levando tudo ali no top. Ah, mas nós pegamos o dragão, né, Werf? Esse barão, velho. Opa, o Tibia tá ali em apuros. É isso mesmo? Ele veio junto comigo, velho. Ele veio lá de puta que pariu, velho. Olha aí, bicho. Mara, você foi sozinho, irmão. Não tem o que fazer. Estou zoneada por um... Ih, tu pegou a Sara. Ajuda a Sara, mozinho. Porra, ela vai fazer uma lasanha de carne moída pra você, cara. Oxi. Odei exaust no cara e não saiu exaust, velho. O Tibia, era barão. Por que você foi pego ali, velho? Ah, mano. Esse cara é horrível, nós tá perdendo esse jogo, velho. Eu não entendo isso aqui. Tô começando a sentir que eu tô forte, velho. Tô começando a sentir que eu... Ai, matei sem precisar da flecha, caralho. Gastei meu flecha à toa. Tô começando a sentir que eu estou com a sua. Eu tenho uma Sorapa aqui. Soraca descendo com o Master atrás. É o Master. Quando eu vou em BH... Não sei. Todo mundo aí. Morre não. Não morre não, vai morrer É todo mundo Pula rodinho, pula Eita, mole Tô mole, tô mole tudo, vai morrer Tô mole, vai morrer Puxa aí, Timu Olha, velho Quase vi Tem quatro no bot Puxa tudo aí, velho Ô, Timu, faz alguma coisa, irmão O que você tá fazendo, velho? Eu? O Timu, velho É, ele fica puxando, velho Eu ia fazer a penetraçãozinha Dominix Mas eu não acho que eu preciso disso, não Decolar Bora pegar Saiam aqui Mentira, Jessica Você não menta, não Esses dias eu falei Cadê tu, Jessica? E você nada de me responder Recuou por cima Eita Eita É, soraca Soraca, filha Você assiste a nossa live Há quanto tempo, filho Há quanto tempo você assiste a nossa live Não tem como deixar uma soraca fria, não, vi Só vaza, Rodrigo Ah, vem, entende Morreu Morreu Deus, descansa em paz Mas tem isso, amor Ai Tá bom Fiz, fiz o bom Pô, tô nem um pouco afim de dar B, mano Eu também não Eu vou dar o E aqui Vou dar o R E acabou, velho Acabou É a última TF Ou nós ganha agora Ou perde agora É agora É agora Rapaz, eu não sei Mas eu de Tristana Eu sou embrasado, né, velho Ah, daqui, filho da p*** Toma Desgraçado Que fral Melhor campeão Disparado Uhul Vou pular E vou dançar, ó Achei fácil Ah, não dançou Ah, ela dançou, dançou Melhor campeão Disparado Pra subir de ela De ADC, filho Vamos ver o dano total Caralho Olha, parece um revólver Olha ali Com o que? 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 Com o que?